Isso aí Nem deu pra mim vir, eu cheguei pra cima Zé Marga, lá do Norte Potiguar Lá do Norte Potiguar, no ar, maluco de rua, na rima diva É agente, RN pra frente, tem que ir, maluco, viva Se café é o lado bom, come errado no taco, nada de volo Timbala, jovem chegada, aliado, pendejo, escorrendo ralo É foda A vida na rua que se segura, dura alguns tempos, eu lembro Momento bom, ruim, quem vazou e quem ficou, foi medo Quem? Aguentou a pressão, aperreou, segurou, sangue, dificuldade Firmou que é guerreiro dos nossos, no sangue dos homens Aí já vi por aí, mucado, eu tô ligado em várias áreas, tem Nem precisa citar, se tá certo, aperta o bem Sem olhar quem, no dever de viver, vencer é a chave Verdade, bondade, irmandade, dignidade, irmão, se salve Leve contigo que é bom, refleta o amanhã ao renascer Cê vai ver, creio, teu poder, a luz divina, lhe favorecer Semeando o que foi perdido, torna real os sonhos, plano Na forma de igual, pai, igual, a todo canto aos seres humanos Todo mundo tão aí, em busca de glória, na sua história Não para, encara a jornada, sem ter mancada na trajetória E vai, no clima quente, com bem o mal, circulando Querendo um pé, mais forte a fé Faz ao que é, não se entrega, né? Quer buscar, fazer valer a vida O tempo perdido, acaso, sem prazo Momento valendo, sabendo que nada é acaso Vai, se entra pra frente, anda Acosta mudada e não corre, que tudo ocorre Nas ordens, se move, é forte, nunca morre A sorte é pra quem tem, tem Vixe, então tá vixe, pra mim não, aqui não Nem me ilude o segundo piche Na areia, no barro, mato, lama Fogo e fogo A esperança não cansa, é a real que se renovou É presente sem fim, por isso aí Fluir coisas boas, de mim pra vocês Assim ó, pra outras pessoas também Na toa não, não recorda não Que não tem maldade, a verdade é pura Atrás da cura, faz a busca da igualdade É favela Em casa, na rua, é lição, ação, missão Purificação que vai no som, é Diretamente de um pachussara pra sarau se ver Eu afirmo e digo na fé Nesses mesmos termos que temos E somos cientes de fortalecer a você Pade, sempre pra frente Lembre-se de dor sem se esquecer Cê escolhe dois caminhos, bem ou mal Quem não é É velha das antigas, mas é sério, bota em fé Bota em fé É velha das antigas, mas é sério, bota em fé Essa é a mensagem Vai acabar certinha, vai acabar certinha